ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Quadrilha usa dinamite para explodir caixa eletrônico e é presa na zona leste de Manaus. Escrivães e investigadores ameaçam entrar em greve se governo não definir pagamento de remuneração. Deputados querem criar CPI para investigar desvio de dinheiro público na agência de fomento do Amazonas. Em Parintins, filho é preso por atirar no próprio pai. E ainda alunos amazonenses comemoram conquista de medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Boa noite. Uma quadrilha foi presa depois de tentar explodir com dinamite um caixa eletrônico na zona leste de Manaus. O crime foi da madrugada de hoje neste posto de combustíveis no Jorge Teixeira, quarta etapa. A ação da quadrilha foi frustrada porque os policiais militares chegaram no momento em que eles tentavam explodir o caixa eletrônico com uma dinamite. A partir daí, houve uma perseguição e um tiroteio e os quatro homens acabaram presos. A polícia militar, de forma diligente, conseguiu fazer com que eles parassem, dando um tiro no pneu do carro que eles estavam fugindo, que era uma Fiorino. E logo em seguida foi feito o cerco com eles lá. De Jair Tavares, Alessandro Lima, Luiz Everton Lacerda e Sérgio Henrique Correa foram presos quando tentavam fugir neste carro. Segundo a polícia, o veículo era da empresa onde Luiz Everton trabalhava. Dois revólveres, a dinamite e um extintor foram apreendidos. O explosivo foi detonado pelo grupamento Marte nas dependências do 14º DIP. Os quatro homens vão responder por associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de roubo. Eles já foram levados para o Centro de Detenção Provisória Masculino, no quilômetro 8 da BR-174. A Polícia Federal fez hoje a segunda operação Darknet para combater crimes de pornografia infantil na internet. A repórter Priscila Mello tem os detalhes, Priscila. Foram cumpridos 70 mandados de prisão e apreensão em 16 estados contando com o Amazonas. Na manhã de hoje, na Polícia Federal, chegou uma viatura com uma das pessoas que foram presas. Mais 67 ainda são investigadas por suspeita de trocas e distribuição de fotos e vídeos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. Priscila Mello para o Jornal em Tempo. E a Assembleia Legislativa deve criar nos próximos dias uma CPI para investigar a Afean, agência de fomento do Amazonas. O pedido foi feito hoje à mesa diretora da casa com base em denúncias de desvio de dinheiro público. O pedido veio da bancada de oposição ao governo. O regimento legislativo diz que para a abertura de CPI são necessárias no mínimo oito assinaturas. Nove deputados assinaram até agora, entre eles Bosco Saraiva, do PSDB. Nós temos 20 milhões de reais do povo do Amazonas que poderiam estar investidos em pequenos negócios na cidade de Manaus ou no interior do estado, em decorrência inclusive da grave crise que vivemos também no estado do Amazonas. Portanto, a Assembleia Legislativa cumpre a sua obrigação de investigar a fundo esta questão. O pedido de CPI é para investigar a aplicação de 20 milhões de reais feita pela agência de fomento do Amazonas em uma empresa do Rio de Janeiro, envolvida em operações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. A transportadora de valores TransExpert fica na zona portuária do Rio de Janeiro. Ela é suspeita de ser o caixa forte da propina recebida pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e assessores. Os 20 milhões de reais investidos nela pela agência de fomento do Amazonas foram divididos em duas parcelas, cada uma de 10 milhões, uma feita em 2014 e a outra em 2015, em um fundo de natureza fechada, ou seja, as cotas da aplicação só podem ser resgatadas depois de 10 anos. A FEAM, ela financia desde salões de beleza, cabeleireiro, enfim, manicures, pessoas que, vendedores, ambulantes que querem oficializar seu negócio, até grandes empresas que se instalam no Amazonas. Ocorre que essa TransExpert não se instalou no Amazonas, ela não gerou empregos no nosso estado e, no entanto, conseguiu um recurso tão alto. Ontem, o Tribunal de Contas do Estado, a pedido do Ministério Público de Contas, bloqueou os bens do presidente e do vice da agência e de quatro assessores. O caso é investigado. Em nota, a FEAM disse que a diretoria da agência agiu dentro da legalidade, que o dinheiro aplicado não interferiu nos recursos do Banco do Povo. Mas o governador José Melo decidiu hoje à tarde afastar os diretores da agência. O decreto foi assinado pelo governador em exercício, Henrique Oliveira. A temporada de promoções no comércio começa na sexta-feira com a Black Friday. Mas o consumidor precisa dobrar a atenção para não ter prejuízos. Vamos conversar agora ao vivo com a repórter Mariana Rocha, que tem orientações do PROCON para a gente. Boa noite para você, Mariana. Olá, Marcela. Muito boa noite. A orientação é sempre pesquisar. Na Black Friday, que começa na sexta-feira, o cliente pode fazer uma lista prévia dos produtos que pretende comprar e pesquisar em pelo menos três lojas. Aí sim dá para ver onde tem o precinho mais barato, onde dá também para negociar mais um desconto. Tudo depende do cliente também, né, Marcela? Hoje eu estou aqui em um shopping na zona centro-sul da capital e quem está aqui com a gente é o superintendente Luiz Muniz. Muito boa noite. Vai ter muita promoção, de fato, de verdade, na sexta-feira? Com certeza. Vão ter muitas promoções. Os lojistas estão muito engajados em viabilizar as melhores ofertas para o consumidor. Agora a gente tem uma surpresa aqui de várias concessionárias que vão estar aqui. Tem concessionária aí que quem comprar um carro vai dar um outro de presente e tem coisas diferenciadas do próprio shopping, estacionamento, horário. É verdade. Vão ter muitas novidades nesse ano do Black Friday. A gente vai ter uma inédita, um grande feirão automotivo com as melhores e maiores concessionárias da cidade que estão guardando as sete chaves, as melhores promoções do segmento automotivo para a sexta-feira, sábado e domingo, que vai ser o nosso Black Friday oficial. Tem novidade no estacionamento? Tem novidade no estacionamento. O cliente do Amazon Shopping pagará na sexta-feira 50% do estacionamento apenas, ou seja, 50% de desconto real. Tá certo. Muito obrigada aqui por nos receber aqui no shopping. Agora a gente vai passear aqui para falar com os clientes, porque a Black Friday é só na sexta-feira, mas tem muita gente que já está vindo aqui, Marcela, para conferir os preços, para ver se realmente eles vão estar diferenciados na sexta-feira. Vamos tentar entrar em uma loja aqui, aqui essa loja de cosméticos, vamos falar aqui com o pessoal. Boa noite, tudo bom? Como é que você se chama? Você pode virar aqui com a gente? Bruna. Bruna, a Black Friday é só sexta-feira, você já está comprando antecipado ou veio ver os preços? Como é que está? Não, na verdade eu sempre venho por aqui, que eu adoro comprar maquiagem, né? Vim conferir as novidades, sei que tem de novo, e vou deixar para comprar na sexta. Hoje vou levar só um batom, né? Aproveitar as promoções, está na sexta-feira mesmo. Na sexta-feira volta? Sim, vou voltar. Tá certo. E olha, Marcela, a gente chama a atenção para o consumidor olhar bem, para ver se o produto não tem defeito. Se tiver defeito, as lojas têm até 30 dias para trocar, ou então devolver o dinheiro. O pessoal do Procon já está por aqui, por vários shoppings da capital, dando as orientações e também fazendo fiscalizações. Quem se sentir lesado, é só ligar no 0800 do Procon. 0800 092 1512. Eu volto com você no estúdio. Obrigada. Essa foi a Mariana Rocha, ao vivo de um shopping aqui da zona centro-sul de Manaus. Moradores da zona norte de Manaus estão sem água. Abastecimento foi interrompido na madrugada de hoje. Segundo a concessionária, a Manaus Ambiental, responsável pelo serviço, atribuiu o problema à falta de energia elétrica e culpou a Eletrobras. Em nota, declarou que assim que a energia for restabelecida, o abastecimento de água volta ao normal. Já a Eletrobras informou que a chuva prejudicou o fornecimento de energia, mas que quase todos os problemas já foram resolvidos. Daqui a pouco, o filho é preso depois de atirar no próprio pai em Parintins. E ainda, alunos amazonenses conquistam medalhas na Olimpíada de Matemática. A gente volta já.